Bem-vindo ao Assunto Vinho. Hoje a gente vai falar de um país que eu gosto pouco, né, Tia? Escalante. Vamos falar da Itália. Bom, hoje vocês vão saber o que realmente importa nesse país incrível e a gente vai fazer um resumo muito legal na nossa aula. Hoje é aula de número 6. Hoje é aula número 6, vinhos da Itália. Isso. Bom, antes da gente começar a falar da aula, é importantíssimo que vocês, antes de tudo, nos sigam no nosso canal, no nosso canal do YouTube. Se inscrevam no nosso canal. É verdade, se inscrevam. Só no Instagram. É, se inscrevam no canal e nos sigam no Instagram. Agora é importante, dentro do canal do YouTube, vocês vão achar lá playlists. Então você clica em playlists que vai ter toda a relação das aulas que a gente está dando nesse curso, né, Tia? É, pode escolher a aula que quer assistir. E é muito bacana conversar com amigos, comentar as aulas e tal, mas... Então, não deixe de nos acompanhar nesse curso aqui. E é um curso gratuito, hein? Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos começar pela classificação dos vinhos italianos. Que é muito difícil, né? Não, se quem assistiu o nosso vídeo de França, vai ver que lá é uma confusão mesmo. Nossa, agora... A vinha na Itália é simples, até porque ela é objetiva e ela vale para a Itália toda. Isso que é o bacana, não é que cada região tem a sua, um negócio totalmente diferente da outra, né? A gente aqui está num paraíso de classificação. Então é essa pirâmide aí, ó. O básico lá é o vinho da távola, né? Que seria tipo o vinho de mesa aqui no Brasil. Exatamente. Vinho da távola. Então é a coisa mais simples que tem, que às vezes tem algum vinho que não siga a regra da região, e pode até ser um vinho bom, e ele acaba sendo como um vinho de távola, né? Vídeo super toscano, né? Saiu da regra, é vinho da távola. Aí subindo, o que é que vem? O IGT, né? O Indicazione Geográfica Típica. Depois é o DOC e o DOC-G. O famoso DOC-G, se fala aqui. E a denominação de origem controlada e garantida. Isso. Que é o nível mais alto de classificação, né? Então quer dizer que as regras são mais restritas, os vinhos que têm essa classificação são os mais valorizados, né? Então, subindo nessa pirâmide aqui, a gente está subindo, no geral, está subindo em qualidade. De novo, reforçando o que o Júlio falou, isso vale para o país inteiro, tá? Todas as regiões. Bom, falando em regiões, a gente vai abordar aqui quatro regiões super importantes na Itália, né? Toscana, Piemonte, Vêneto e Puglia. E Puglia. Então a gente selecionou essas quatro, e no final a gente vai falar de mais uma coisa que não é uma das regiões, mas que a gente acha que é super importante também para entender a Itália. Então uma surpresinha no final. Bom, vamos começar então pela Toscana, certo? Essa foto horrível, o lugar é muito feio, né? Toscana, melhor lugar para fazer no turismo do mundo. Lugar mais bonito, restaurantes gostosos, lugar charmoso, é sensacional. Então quem quiser fazer no turismo na Europa, Toscana é o mais bonito que tem. Bom, está na parte ocidental, lá central da Itália. A Itália é dividida lá, tipo de norte a sul, assim, pelos apeninos, né? Está na parte esquerda, assim, está na parte ocidental, lá fica quiante. E tem uma uva que reina lá, né? Qual que é a uva? San Giovese. San Giovese. Que ela tem muito tanino e muita acidez, né? Por isso tão gastronômica, né? Exatamente. E lá temos, a gente vai falar aqui de três DOCGs, lembra? É o topo lá da pirâmide, né? Então, quiante, Brunello de Montaltino e Vino Nobre de Montepultiano. Fala um pouquinho para a gente aí de quiante. Bom, quiante é uma coisa maravilhosa, porque, como o Júlio falou, é um vinho muito gastronômico e a gente tem duas regiões de quiante, né? Você tem o quiante, que é uma região, assim, bem ali no centro da Toscana, e tem o quiante clássico, que é uma região que está compreendida dentro do quiante maior. Na Itália tem várias regiões desse negócio, tipo quiante, quiante clássico, a Polichela é o quiante clássico. O clássico é assim, originalmente, a região, por exemplo, originalmente a região de quiante era o quiante clássico. Aí depois que o tempo foi expandindo, mais gente foi chamando de quiante, só que quem estava naquela original ainda ficou ali no quiante clássico. Então, normalmente ela está no meio, está em volta, o resto de volta dela é quiante, né? Mas ela tem regras específicas, é como se fosse uma outra região, quiante, quiante clássico. E, como você falou, deve ter, provavelmente, os produtores mais antigos ficam no clássico, né? Que é onde começou a classificação. E no quiante, em geral, o mínimo de San Giovese é 70%, né? Agora, no quiante clássico, o mínimo de San Giovese já sobe para 80%. O quiante clássico não tem sub-regiões. Agora, o quiante, né? Esse processo de crescimento aí que o Júlio falou, acabou criando várias sub-regiões, né? A gente tem... Essas são sete sub-regiões. Essas são sete regiões. Sete. Os destaques são... Duas. Quianti rufina e quianti colicenese. São as duas mais destacadas, mas qualquer quiante de qualquer uma dessas sub-regiões aqui já está um nível acima de um quiante básico, né? Exato. E aí a gente tem a classificação dos quiantes por tempo que ele fica na vinícola, né? Entre barril e garrafa, certo, Tchê? Então começa no anata, né? Que anata é safra. É, anata é só quiante 2022. É, que é safra. E basicamente fica seis meses lá, né? Produziu, basicamente vendeu. Aí você tem o superior, que fica um ano. O superior é quase... Eles usam muito pouco, né? É. O que se usa mais é o reserva. O reserva é o mais comum de você achar dentro dos vinhos de maior qualidade, que ele fica 24 meses de adega, entre barril e garrafa. E tem uma classificação que só vale para o cliente clássico. É uma classificação nova. Essa foi feita há alguns anos atrás. Que é o Grand Selecione. Grand Selecione. Que são 30 meses, né? E vende um único vinhedo, né? Você nunca tomeu um Grand Selecione? Você já tomou? Já. E aí? É um ótimo cliente. Eu nunca tomo um desse. Bom, ali também, nessa mesma zona da Toscana, tem a Brunello de Montaltino, né? Brunello de Montaltino, ele é feito também da San Giovese. Na verdade, é um outro plônio da San Giovese, que eles chamam de San Giovese Grosso. Grosso. Que, em combinação com o clima ali de Brunello, faz vinhos mais encorpados. Então, apesar de ser a mesma uva que o Chianti, é um vinho mais encorpado que o Chianti. É um vinho mais valorizado que os Chianti, né? Bem mais encorpados. São vinhos longevos. Além de ter muito taninho, muita acidez, são vinhos bem encorpadões, né? Então, esse é o Brunello de Montaltino. Além disso, tem também o Vino Nobre de Monteputiano. Isso é uma região, né? Assim como tem Chianti, Brunello de Montaltino, tem o Vino Nobre de Monteputiano, que é feito também com a San Giovese. Agora, as características aqui são praticamente as mesmas do Chianti. Então, o Vino Nobre de Monteputiano e o Chianti é uma região diferente, mas é a mesma uva, é o mesmo clima, assim, difere muito pouco um do outro. É, então, a cidade, ao redor da cidade de Monteputiano, que é uma lindíssima cidade. Então, essas são as DOCGs que a gente queria destacar aqui, essas três. Mas a gente vai falar de mais uma coisa interessante aqui, né? É, então, saindo da DOCG, né? Tem alguns produtores que começaram a fazer vinhos não respeitando os limites de San Giovese da região, né? Tipicamente 70% ou 80% aí pro Chianti. E no início, eles eram classificados como o vinho da tábola, né? E usavam vinho com uvas francesas, né? Por isso. Exatamente. Porque eles começaram a usar, a fazer vinhos fantásticos com uvas francesas e italianas. Começaram a fazer blend de uva francesa com italiana e ficaram sendo conhecidos mundialmente como super toscanos, né? São vinhos extremamente complexos, estruturados, equilibrados, acidez. São vinhos, assim, longevos. São vinhos de outro patamar. Porque eram grandes vinhos, né? E no início, como não seguiam as regras, saiam como vinho da tábola. Quer dizer, a coisa é o vinho de mesa, né? O mais básico possível. E vinhos que logo, era muito reconhecimento, eram vinhos de tábola que custava muito caro. Mais caro que o Brunella, muitas vezes. Bom, a super toscana é uma região, é um apelido que se dá ao vinho. Então, são esses vinhos que usam, normalmente, que usam bastante uva francesa, ou só uva francesa, né? São feitos em qualquer lugar da Toscana. Isso, você pode fazer uma super toscana em qualquer lugar, né, Toscana? Usando esse conceito aí, né? Vai chamar de vinho de tábola, né? Com exceção de duas apelações que surgiram, né? Duas, que ficaram tão famosos que viraram uma apelação, que é o Bougueri e Marema. Então, Bougueri e Marema, antes de existir essas apelações, eles eram vinho de tábola. Mas aí, como lá tinha uma concentração grande desses grandes vinhos feitos com uva francesa, criaram denominações de origem para essas regiões e hoje elas existem. E fora que os produtores que começaram a fazer lá são produtores de muito prestígio na Itália, então isso ajudou também. Se quiser mais detalhes sobre super toscanos, a gente tem um vídeo aí que a gente fez uma degustação comparando que entram lá um super toscano e a gente explica lá o que é, em mais detalhes, o que é um super toscano. Então, eles colhem as uvas, deixam lá secar em algum lugar, virou vinho, já passa lá. A uva que predomina é a mal vazia e tem trebiano também, no vinho santo. No vinho santo. Agora, gente, são grandes vinhos, pode ter certeza. O vinho santo é um vinho que a produção é pequena. É muito valorizado. Então, ele é muito bom, produção pequena. Tipicamente, na Itália, você toma um vinho santo depois da refeição e come com um biscoitinho. Você molha no vinho e come aquele... Eu não molho biscoitinho no vinho, não. Biscoitinho. Esse vinho é muito bom para virar um biscoitinho dele. Mas a Itália gosta de molhar o biscoitinho no vinho e comer o biscoitinho no vinho santo. Mas é um vinho super valorizado na região. E tem um outro tipo de vinho santo, que ele é feito com o mínimo 50% de santo de ovésio, ou seja, ele é tinto, que chama Occhio del Pernit. É, Occhio del Pernit. O que quer dizer o quê? Olho do Perniz. Olho do Perniz. Bom, esse vinho aqui é muito raro. É muito caro. Vistando já não um vinho barato. Esse aqui é um vinho muito caro mesmo. É, esse é carésimo. Tem uma historinha legal. É tão caro. Eu fui na Toscana, acho que uns 20 anos atrás. E aí, visitando uma vinícola lá, aí o cara ia servir um Occhio del Pernit pra gente. Aí ele colocou uma taça, parece que é uma taça de cunhaque, uma taça muito grande, mas colocou deitada na mesa. Deitada. Aí ele vem com a garrafa e serve só um tequinho ali. Aí, pá, serviu pra todo mundo. Aí eu peguei, né? Falei, hum, tá muito bom, pode servir. Ele falou, não, mas era só isso. E eu serei de cara, nem prestei atenção direito. Nem prestei atenção. Mal cheirou o vinho. Dá bem o chão da minha esposa que deu pra eu prestar mais atenção. Não façam a mesma mancada que eu. Esse daqui eu nunca vi aqui no Brasil, o Occhio del Pernit. Vamos agora ao Piemonte. Piemonte, vamos subir. Piemonte, lá no noroeste da Itália. Já uma região bem mais fria. E lá... Muita paisagem, né? Lá tem uma uva que é considerada... Que é o vinho, é o rei dos vinhos. É o rei dos vinhos e o vinho dos reis. Vinho dos reis. Que na verdade é o Barolo, que é feito com a uva Nebiolo. Nebiolo. Então esse Nebiolo produz os vinhos mais valorizados da Itália. Quer dizer, Barolo é o vinho mais valorizado da Itália. Chegando perto dele, ali tem o Barbaresco, que é uma região vizinha. Então muda um pouquinho, mas é feita de Nebiolo também. É um vinho parecido. Normalmente o Barbaresco é um pouquinho mais delicado. O Barolo tem um pouco mais de estrutura, assim. Mas tem Nebiolo, que é feito de outras regiões. E essas duas são muito caras, os vinhos. Especialmente do Lang, que é uma região grande lá. Onde está o Barolo e o Barbaresco, uma região macro, assim. Que dá para a gente comprar já a preços razoáveis aqui. É, exato. Como que é um Barolo? Um Barolo. Nebiolo. Ah, é um vinho na cor, pálido, né? Não é aquele vinho preto, super escuro. É um vinho mais pálido. Na cor, se olhar assim, a gente já pensa que é um Pinoso. Exatamente. Você olha e vai achar que é um Pinoso. A hora que você leva no nariz e coloca na boca, aí o bicho é muito diferente, né? Porque ele tem muita estrutura, muita complexidade. É um vinho extremamente longevo, capacidade antiga. Ele tem muito tanino, então ele é novo, ele é agressivo, assim. Mas faz com que ele consiga durar muito. Exatamente. E é um vinho que tem muita acidez. Ele é top de tanino, top de acidez. O que faz com que ele dure muitos anos, né? E não é fácil tomar um barulho novo, não. É um vinho que se abrir muito novo é uma ajudação. Agora, um outro vinho que se faz lá no Piemonte, já mais acessível, é o Barbeira, né? A gente tacou duas apelações aqui do Barbeira, o Barbeira D'Alba e o Barbeira D'Aste, né? Na região de Alba e de Aste. O Barbeira D'Aste, normalmente, faz vinho um pouco melhor que o Barbeira D'Alba. Porque na região de D'Alba, tem um lugar muito bom para Nebiolo. Então, para a Barbeira só sobra lá o vinhedo que estava mal localizado e tal. Mas o Aste, o Aste, normalmente, é um pouco melhor que o D'Alba. Esse vinho aqui já tem coloração média, né? O tanino não é o forte dele, até um pouquinho abaixo da média. É muita acidez, né? Então, assim, é um vinho também gastronômico. É super gastronômico, exatamente. Aquele vinho refrescante, não é pesado, né? Com uma bela pasta, é fantástico. O que mais a gente tem por lá? E a gente tem o Dolcetto D'Alba, né? Que é um vinho diferente aí da Nebiolo, porque ele já produz um vinho de cor bastante profunda, né, Tietchan? E ao contrário do Barolo, dos Barbeiras, ele tem menos acidez. Tem pouca acidez, o Dolcetto. Ele tem uma cor profunda e tanino e corpo médio, médio mais. Então, é um vinho mais encorpado, com mais tanino e menos acidez. Então, esse é o Dolcetto, né? Que a gente está destacando aqui vocês, o Dolcetto D'Alba, assim, que é uma denominação de origem, uma apelação do Dolcetto, que faz o Dolcetto muito bom. E, por último, a gente trouxe aqui o Aste. Também lá na região de Pemonto, que é super famoso, né, Tietchan? Então, o Aste é um espumante. Principalmente na Itália. Feito com a uva moscato, né? Muito aromático, pouco álcool, em torno de 7% de álcool. E é muito similar ao moscatel brasileiro. A gente gosta mais do moscatel brasileiro que do Aste, né? Porque o moscatel brasileiro, ele mantém um pouco mais de acidez que o Aste. Então, aqui, para comprar aqui no Brasil, a melhor compra... Nunca vale a pena comprar um Aste. Sempre é melhor comprar um moscatel aqui lá do Sul. É, você vai pagar mais caro. Mas o Aste é isso, é um vinho que vende muito no mundo todo. Então, é um vinho super famoso que é produzido lá no Piemonte. Perfeito. Vamos para onde agora? Vamos para o... Vêneto. Vêneto. A gente estava no noroeste, agora a gente vai para o nordeste. Continuamos lá em cima. Vêneto já teve muito imigrante italiano que veio para o Brasil, lá para a Serra Gaúcha, lá que muita gente veio do Vêneto. A Serra Gaúcha era um pérdida. Vêneto, né? Bom, agora é o nordeste até gosto do norte de Itália, mas a gente estava antes no noroeste, que é o Piemonte, agora a gente está no nordeste, que é o Vêneto. Também produz vinhos muito famosos, né? A gente começa... Lá é o famoso Valpolicella. Valpolicella. Com a uva corvina. É um blend, mas a predominância é a uva corvina. É um vinho que sempre foi muito importado no Brasil, né, Tio? Quando você mal encontrava vinho italiano... Quando eu comecei a beber vinho, eu me lembro de beber... Quando você mal encontrava vinho italiano, você encontrava facilmente o Valpolicella aqui. É, usualmente é sem madeira, cor média, tanino em corpo, abaixo da média, acidez alta. Então, é um vinho que... É um vinho levinho, com acidez estacada, né? É. E assim como em quente... Também tem comida também, sozinha e fica meio chato, né? Assim como em quente ou quente, quente clássico, aqui também tem o Valpolicella e o Valpolicella clássico. Aquela mesma história, né? Então, o Valpolicella clássico é aquela região que começou o Valpolicella. Originária. E aqui tem um grande vinho que faz muito sucesso no mundo todo, né? Que é o famoso Amarone da Valpolicella. Então, tem o Valpolicella, né? E aí quando a gente vai pôr o Amarone, né? Que é muito famoso, a gente normalmente fala só Amarone. Mas aí é outro nível, né? Ele também é feito com a corvina, só que ele é feito com as uvas passas, né? Aquilo que o Júlio já... Faz a colheita e bota no lugar lá seco, né? Que vai virar passa, vai secar, vai perder água. Só depois que vai vinificar. Então, um vinho que vai trazer uma... Assim, ele é tudo muito, né? Ele tem muita cor, muita estrutura, muito corpo, muito álcool. É um vinho absolutamente espetacular. Um vinho único. E a uva concentra tanto o açúcar, a gente vai produzir um vinho com tanto álcool que às vezes sobra... Sobra um pouquinho. Às vezes não é de propósito, não. Às vezes é porque não consegue fermentar todo aquele açúcar que tem e sobra um pouquinho de açúcar residual. Então, é normal num Amarone encontrar um pouquinho de açúcar residual. Mas longe de incomodar, né? Porque o vinho tem uma estrutura e um corpo fantástico. Agora, quando as uvas, assim como a do Amarone, elas ficaram com concentração muito grande de açúcar, não adianta fermentar que não vai conseguir zerar todo aquele açúcar. Aí eles fazem um outro vinho com essa uva. Fazem um recioto de la Valpolicella. Vinho de sobremesa. É feito da mesma forma que o Amarone, né? Só que tá lá num vinhedo que eles vão fazer, pegar aquelas uvas e vão deixá-las ficarem mais concentradas ainda. É o que tá aí na foto. E é um grande vinho. Um maravilhoso vinho de sobremesa. Um grande vinho. Agora você vai falar de onde? Da Puglia. Da Puglia. Essa região fica lá no salto da bota. Região que tem... A gente tava até... Extremo sul da Itália. Lá na frente. A gente tava até conversando. Tem crescido muito o turismo pra essa região. Os brasileiros têm ido cada vez mais pra essa região. Região costeira, né? Bonita, né? Normalmente se ia muito pra Roma, Veneza, mesmo Toscana, pra quem gosta mais de vinho. Mas o destino turístico da Puglia tem sido, assim, cada vez mais incrível. Só por essa foto a gente vê aí como deve ser bonita a região, né? Agora é um dos lugares mais quentes da Itália. Isso faz com que os vinhos sejam o quê? Vinho muito... Tem muito açúcar, né? Na uva. Na uva. Muito encorpado. E madurão, né? Aromas de fruta muito madura. Gerainha, né? Temos duas uvas que se destacam lá. A primeira é uma bastante conhecida aqui, que é a Primitivo. Uma das favoritas dos últimos anos aqui nos brasileiros, né? A gente faz muito sucesso, porque é um vinho... Assim, é um lugar quente, né? Então os taninos são muito redondos, ele é muito encorpado, né? Não tem muita agressão na boca e tem presença, né? Ah. Bom, essa é a mesma uva do Zinfandel. O Zinfandel e o Primitivo são a mesma uva. Só que o Zinfandel é o nome de Suzano nos Estados Unidos e o Primitivo é o nome de Suzano na Itália. Os melhores primitivos da Puglia vêm de uma sub-região que se chama Mandúria. Então pegar um primitivo de Mandúria já é um nível acima de um primitivo da Puglia. Essa sub-região faz os melhores primitivos, igual. E é normal aqui nessas regiões quentes da Itália ter sempre um pouquinho de açúcar residual. Não só nos primitivos, é a normal da região. Uma outra uva bastante importante lá e até mais valorizada, acho que a Primitivo, é... É a Negro Amaro. A Negro Amaro. Que aí você tem um vinho mais interessante e os mais valorizados são os famosos Salice Salentino. É, né? Assim como o Primitivo lá da Puglia tem o da Mandúria, que é uma sub-região da Puglia que é valorizada aqui também. Esse de Negromaro, é... Salice Salentino é uma sub-região da Puglia que é valorizada para o Negromaro. E aqui tem uma coloração muito profunda, um vinho bastante concentrado, né? Acidez Média e Taninos, álcool e corpo acima da média. Então, vinho muito interessante. Então, é isso. Lembra, só lembra que é vinho de região quente, é vinho, né? É. Corpadão. Bom, a gente falou as quatro regiões principais da Itália que a gente queria falar para vocês. Agora, tem uma que a gente não conseguia encaixar bem na região, mas que a gente não queria deixar de fora, que a gente queria falar da Pinogridium. Dado que ela é importante, ela vende muito, é sucesso mundial, essa Pinogridium, aqui no Brasil também. Tem muita gente que gosta da Pinogridium. Então, a gente queria falar um pouquinho dela e onde a gente encontra ela na Itália, né? Bom, primeiro, a Pinogridium, ela também é conhecida como Pinogri, tipo, na França, é Pinogris, que é Gris, né? Na França. E ela é uma mutação da Pinot Noir, né? Então, ela é da família lá da Pinot Noir, mas ela, na verdade, é uma uva mais rosada, assim, que vocês estão vendo aqui na foto, né? E tem três regiões que produzem Pinogridium com relevância na Itália, né? O primeiro é o Vêneto, mas o Vêneto produz os Pinogridium mais simples, são vinhos frutadinhos lá, mas são os vinhos mais simples de Pinogridium, inclusive na Itália. São vinhos que produzem em grande quantidade, né? E se quiser subir um pouquinho mais o nível, vai para Alto Ad. Alto Ad já tem, ele não é um vinho corpado, é um vinho leve, mas ele tem uma acidez, tem aromas mais complexos, então já está subindo um pouco na escala do Pinogridium. E a acidez dele é uma delícia. E aí, se vai para o Friuli, o Friuli já muda um pouco a característica, ele ganha corpo, né? Então, aí, se pegar um Pinogridium da Alsácia, esse Pinogridium do Friuli já é mais parecido. Já tem mais a ver, é. Então, aqui o corpo vai um pouco acima da média. Complexidade maior, né? Os aromas saem um pouco das frutas frescas, vão para as frutas tropicais, né? Frutada tipo pêssego, esse tipo de coisa. E é o Pinogridium mais opulento que se faz, né? É a região que faz os Pinogridium mais encorpadões. Bom, é isso. A gente não podia deixar de falar dessa aula, porque realmente é muito vendido no mundo inteiro, e aqui no Brasil, se toma muito Pinogridium. Mas é importante, gente, você não pode esquecer de se inscrever, ativar o sininho, porque ativando o sininho, quando tiver uma nova aula, vocês vão ser avisados. E se vocês gostaram do conteúdo, divulguem lá no WhatsApp de vocês, mandem para aqueles amigos de vocês, vocês sabem que também se interessa por vinho, mande o link do vídeo lá para eles. Combinam um pouco com os amigos, fazer uma aula junto, tomar vinho junto, um motivo aí para encontrar a turma. E deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Isso, isso é super importante para nós. Se gostou, se não gostou, fala aí que a gente responde aí todos os comentários. Legal, gente? Até a próxima aula. Um abração, tchau. 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 Tchau.